Fala pessoal, sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, acabei de lançar um vídeo aqui falando a respeito disso, mostrando para vocês o tanto de acontecimentos que está acontecendo aqui nessa região, Estados Unidos, Caribe. Tinha aí descartado o México, né, apesar de ter ocorrido um terremoto na escala de 8.1 recentemente. Agora pessoal, acabei de atualizar a página e o painel global já está atualizado aqui com um forte terremoto, um outro terremoto na escala de 7.1 graus na escala Richter. Pois é pessoal, como eu disse para vocês, furacão Maria, furacão José, tempestades tropicais, depressão tropical aqui ocorrendo na costa do México. Um monte de terremotos ocorrendo nos Estados Unidos, terremotos secundários também ocorrendo na mesma proporção. E agora, para completar o desastre na região, um outro terremoto ocorrendo no México, um forte terremoto. Já existem, já existia outros tremores, como vocês podem observar aqui, tem uma, duas, três, tem duas, dois terremotos considerável. E atrás dele, não dá para a gente ter um relatório preciso, mas tem mais de três terremotos ocorrendo nessa região. E esse novo terremoto que acontece, que acaba de acontecer. Só foi atualizar a página, pessoal. Infelizmente, essa região precisa de oração, precisa da nossa atenção. Olha só a quantidade, eu não sei se vocês conseguem observar, mas uma quantidade enorme de desastres está ocorrendo na região. É isso aí pessoal, um forte abraço a todos. Fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.